e fala galera vem com mais um box aqui pra vocês também da china e aí o que que vocês acham que tem aqui bora abrir aqui e descobrir bora lá então galera já tô tirando aqui e olha aqui galera um cabo aí como vocês estão vendo um cabozinho olha aí vamos tá tirando aqui qual que é o diferencial desse cabo galera diferencial dele que ele é 3 em 1 olha aqui a saída dele galera tem três tipos aqui a saída dele para você tá carregando você pode carregar um iphone ó uma entrada aqui para iphone uma entrada v8 a padrão aí que a tipo c ou seja tem a v8 padrão aí de iphone ea tipo c olha então é um cabo assim galera bem legal aqui ele o design dele também e ele você pode carregar qualquer tipo de celular que com ele vou pegar o carregador portátil aqui pra você já vendo olha aqui pegar o carregador portátil vou estar colocando aqui ó vou ligar aqui ó e o diferencial dele também que ele é led galera ele é de led olha aí que legal vocês podem ver aí ó colorido aqui pode não tá vendo muito por causa do flash mas ele tá colorido aqui ó piscando aqui como se fosse uma árvore de natal olha aí que legal então é bem legal pra tá fazendo carregamento aí a noite ó com os led aqui no cabo então é isso vocês gostaram aí se inscrevam no canal deixe um like comentem e compartilhem valeu